Nossa, os galinhados Que bonitas as bruxinhas Estão gigantes, mas... Nossa, tem mais de cem galinhas aqui Vou ver tudo Não, não tem mais de cem não Quarenta Quarenta? Vai comer lá, vai só Olha que bonitinho isso daqui Esse daí, ó É o... Galizezinho Galizezinho De manhã, deu só a cantoria danada Ele fez um ninho bem curtinho Nossa, que legal Esse daí também é todo gigante O que entrou o osso, gigante É, gigante Olha Tá, tá, tá Tá, tá